Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Boa noite já, né? Seis horas da noite, eu estou aqui na casa de Dona Cícero e seu Francisco, né? Pessoal, fiz uma feira para eles no último vídeo, né? E eu vi que eles não tinham uma geladeira, ela estava prestando uma geladeira E as carnes que veio para ela, as coisas que veio para ela de geladeira, ela estava guardando na casa dos vizinhos, certo? Então quando eu cheguei aqui, para fazer o outro vídeo, no caso esse vídeo de hoje, aí eu vi que realmente ela não tinha uma geladeira, né? Aí eu perguntei a ela se ela tinha uma geladeira ou se ela botou as coisas, ela disse o que tinha colocado na casa da vizinha, certo? Então de imediato eu peguei essa revoação, comprei essa geladeira no valor de 700 reais, ó Era uma geladeira sim nova, certo? É usada? É, mas vai servir para elas Hoje uma geladeira nova, hoje, custa o quê? Custa em média quase 2 mil reais, 1.800 e pouco reais, né? Então eu comprei essa geladeira no valor de 700 reais, para suprir a necessidade dela, guardar as carnes dele, do Sr. Francisco, que ela faz sopa para ele Guardar as coisinhas dele, certo? E eu queria agradecer a vocês Rupernilso do Natal, Rio Grande do Norte, 20 reais Sida de Serquilo Serquilo Deve ser Serquinhos Mas ele botou aqui Serquilo 50 reais Agora aqui, Ulisses Ulisses Barbosa dos Santos 10 reais Eita, não, não, não Eita Rosane, Rosane Maria da Silva, 100 reais Márcia Carvalho 4,90 Regina Lúcia Campo Grande 100 reais Tânia Maria Nunes 100 reais Josi de Londrina Paraná 100 reais Eliana Dias 20 reais Jânio e Elige Elige 50 reais Talita 31 e 36 Pedro Gomes Neto 10 reais Elisete Cardoso 30 reais Maria de Lourdes 20 reais Maria José Moreira São Paulo 100 reais Então pessoal Totalizando Esses valores Deu um valor de 762 reais Certo Veio umas compras para ela De verdura E de fruta Para seu Francisco 60 reais Certo Então no caso Faltou 2 reais Ficou o restante Do último relatório Está aqui o troco Do restante Certo Está aqui a notinha Das compras que veio hoje Eu estou guardando todas E deixe para ligar a geladeira Só amanhã Ela veio em cima do carro Batei na cela Deixa para ligar Só amanhã Certo A geladeira tem dois meses De garantia Certo Nesses dois meses Se aparecer problema A senhora me liga Certo Pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E agradeço a eles Muito obrigado gente Pelo amor de Deus Eu estou muito ansiosa E muito feliz Aí não tenho como agradecer a vocês E por tudo de bom Desejo Minha felicidade E uma boa noite para vocês E para o amigão aqui Para os amigos que estão aqui E estão fazendo essa inteligência Não tenho mais palavras para falar Porque eu estou muito Eu estou muito feliz Obrigada por tudo Muito obrigado Muito obrigado Obrigado mesmo São vocês Estamos juntos Aí a cadeira Quando o corpo chegar Ele pergunta Cadê a cadeira Aí ele diz Foi o homem que me deu É Eu vou já sentar ele Para botar ele ali fora É Ela deu um banho Vai lá para ver o bolo Comou um banhozinho É Tomou Vou botar o shampoo Sabonete Aí vou fazer a tapa dele Está feliz né Seu Francisco Vou tirar a barba dele lá Está muito bonito Graças a Deus Agora a geladeirinha aí Para tomar a horinha gelada É bom né É